Se Bruno ficou muito feliz com a chegada de Raquel... O grande amor da minha vida voltou para a cidade. O mesmo não se pode dizer de seus pais, Nádia e Gustavo. Diga que nunca pensou que uma negra pudesse se tornar juíva. Diga, e imita agora mesmo a ordem de prisão contra o senhor. Hoje... Nunca mais me ameace com uma ordem de prisão. Claro que não. Da próxima, eu mando prender de uma vez. O Outro Lado do Paraíso. Amém.